Bem, agora você tem que aplicar a cola nos cílios falsos. Valeu. Puxa. Ei, Kenzie, na real, gosta desse vestido em mim? Gosto muito, você tá linda. Não gosto. Não gosto, não gosto. Talvez. Agora que eu não gosto mesmo do vestido. Caras, gostam do... vestido? É, tá linda. Aqui, eu ajudo você. Não acha que tá colocando cola demais no... Eu já fiz muito isso. Então, o que acha? Ai, Hudson, você colou meu olho.